Música As galera aqui, olha o Zingá Vai estar carregado, olha Olha o tanto Segura guerreiro A galera está vindo lá no fundo Galerinha, olha Vamos subir aquela serra ali Aqui, olha Tendo parte da trilha Olha Olha que delícia Vamos passando Olha O rio aqui Vamos tomar banho aqui Depois Estamos chegando aqui na entrada da Serra Dourada Parque Estadual E aqui olha, olha que linda Essas belezuras Daqui para cima é só subida Então galera, estamos aqui Na entrada do parque Preparando o psicológico da galera Olha Olha As crianças estão aqui Preparando O que vai começar Então Como é que está aí a trilha? Botando os borros para fora já? Olha Olha É aqui que eu falo Serra Dourada não é para amador E aí Patrícia Quase morrendo já? Falei, fica em casa Não quis Eu vim né Aí você veio Aqui a alma penada do Ivan Sendo guinchado aqui já Bora aqui para a gruta Chegando aqui na gruta galera Olha Olha Eu não posso morar aqui Olha que fresquinho É isso aí galera Olha Tem os morcegos Olha Meu Deus Um paraíso E aí a experiência da subida? Rapaz Desgasta Mas a recompensa é boa É isso aí Obrigada Preparação para foto Ivan Fotógrafo Até a gacha para tirar a moto Até o profissional Abaixa Tchau Agora Vamos lá Gostar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera Rampa Praticamente o pessoal só estava aqui de De Asadelto essas coisas Ali tem uma serra ali Lá no fundo Tem uma cidade de Goiás E olha essa serra Mas está na altitude aqui de mil E seis metros Acima do nível do mar E o parque da Serra Dourada vai se seguindo ali São Trinta mil hectares A área do parque Está uma chuvinha lá no fundo E olha esse céu A galerinha aqui tirando fotos E mais fotos Bora lá Bora que está promete Bora para o areal agora O solzinho Está indo embora, chuva ali Por enquanto aqui não está chovendo na serra Mas lá para Aquela região lá Está um pouquinho de chuva Olha aí É nóis É nóis Cara Olha lá Embaixo pequenininha Uhul Eita Pai de insiste É galera Estamos aqui no morro Uhul Show Uhul Muito surreal Muito surreal Esse aqui Olha o saldo da festa Muito lindo Esse aqui Bora que essa trilha aqui A gente vai finalizar ela ali no areal E voltar tudo É Pensa Bora voltar agora Vamos começar o areal aqui Um segundo São Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.